Alexandra Lincastro partilhou, esta quarta-feira, o que lhe ia na alma na rubrica que assina no Você na TV. A atriz confessou Manoel Luís Góxa e a Maria Serreira Gomes o que, aos 53 anos, mais sente falta. Tenho saudades de estar apaixonada. E deu mar, disse a atriz aos apresentadores do programa das manhãs da TV, que dedicaram o segmento ao Dia da Saudade, que se celebrará anualmente a 30 de janeiro. Foi precisamente a saudade de tempos passados que levou Alexandra a usar, para esta edição, um vestido preto que representa um momento em que foi muito feliz, um momento em que lhe apaixonei, disse. Conjugou-a com as alianças que Elondaval e do avô Maturus, que já não estão cá, um terço que a filha Margarida trouxe de Roma e que foi abençoado pelo Santo Padre e umas botas vintas que representam os anos 1980 e 90, mas também 2019. No decorrer da conversa, Alexandra nunca escondeu ser uma mulher de atriz e bem-humorada acabou por admitir que tem saudades de momentos sexy. Lembro-me, por exemplo, de comprar uma júri mais atrevida. Hoje em dia já compro umas coisas só para aconchegar, atirou. Góxa quis saber mais e perguntou, não é para mostrar a ninguém. Por enquanto não. Vamos ver se 2019 me terás mas eu tenho saudades, respondeu a estrela da TV. Recorde-se que Alexandra o encaste já revelou que não quer morrer sem volta de casais. A artista contraiu dois matrimónios, com o ator e encenador Virguilho Castelo, entre 1988 e 1994, e com o produtor holandês Fiat Embaquer, de 1996 a 2003. Desde segundo nasceram as duas filhas, Margarida e Catarina. Além destes, foram reconhecidos mais duas relações, com o fotógrafo António Danito, que durou entre 2004 e 2006, e com o empresário Paulo Ferreira, entre 2008 e 2010. De lá para cá, não voltou a assumir mais nenhuma paixão.